O IBGE e a Conab divulgaram as estimativas de colheita para a safra de grãos. Para os dois órgãos, a previsão é de crescimento. Segundo o IBGE, a perspectiva de crescimento é 14,2% maior que em 2012. A quarta estimativa da Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas indica uma produção de 185 milhões de toneladas. Já de acordo com o levantamento da safra de grãos 2012-2013, divulgado hoje pela Conab, a produção nacional de grãos do período está estimada em 184,15 milhões de toneladas, quantidade 10,8% superior à da safra 2011-2012. A diferença entre os dados divulgados pelo IBGE e pela Conab se deve aos períodos avaliados. O Instituto analisa a colheita de janeiro a dezembro, enquanto a Conab se baseia no ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte.